Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumo em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir o Bahrein E a mala é falsa, amor Eu sou embora, eu sou embora, eu sou Agora vem te apresentar, amor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro e mora, eu não vou E agora vem se aprende a dar, amor Mata minha sede de fazer amor Solta esse solinho aí, Brené Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumo em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir o Bahrein E a mala é falsa, amor E agora vem se aprende a dar, amor Basta minha sede de fazer amor É a mala é falsa, amor Obrigado, gente!